Congo Produções Atenção Com a mão no paredão Joga o rabão, joga o rabão, joga o rabão Joga o rabão, joga o rabão, joga o rabão Tô convocando todas as bondas General que tá chamando Convocando todas as bondas Matheus tá te chamando Rejogando, rejogando, jogando Rejogando, jogando, jogando A xereca pôs mães Teu pedido é uma ordem General que tá mandando Enquanto ele solta o beat A rapa vai chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando A rapa vai chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando A rapa vai chacoalhando Se eu falei tá falado, o general fala ou tá falado É o DJ Matheus, caralho,será o Matheus da Sul,Sau É o melhor que tá tendo, ou melhor que tá tendo, indebado,isso É o melhor de São Paulo Se eu falei tá falado,O general fala ou tá falado O top de três segundos mulher joga esse rabo Se eu falei tá falado Mateus fala ou tá falado O top de três segundos mulher joga esse rabo Um, dois, três, mulher, atenção, com a mão no paredão, joga o rabão, joga o rabão, joga o rabão Joga o rabão, joga o rabão, joga o rabão, joga o rabão, joga o rabão Tô convocando todas as bondas, general que tá chamando, convocando todas as bondas, Matheus que tá te chamando Teu pedido é uma ordem, general que tá mandando, enquanto ele solta o beat, a rapa veio chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando A rapa veio chacoalhando, 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 a rapa veio chacoalhando Enxogado, 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 enxogado Chacoalhando, chacoalhando, a rapa veio chacoalhando Enxogado, 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 enxogado Já cheiro é caposmar